Apesar dos protestos na capital da Macedónia e até das críticas internacionais oriundas, por exemplo, dos Estados Unidos e da Alemanha, o presidente de Macedónio, George Ivanov, mantém a decisão de amnistiar os mais de 50 políticos visados na investigação a um alegado esquema de escutas ilegais que terá sido ordenado pelo ex-primeiro-ministro. Eu penso que a decisão protege o interesse do Estado e, por isso, informo-vos que a mantenho. Aos que pensam que um direito lhes foi retirado, ou que eu lhes tenha feito um desfavor, ou que queiram provar a inocência em tribunal, peço que me contatem pessoalmente por escrito a pedir que anule a decisão no seu caso pessoal. A reafirmação do perdão presidencial surge no mesmo dia em que o Parlamento confirmou 5 de junho como a data das eleições legislativas na Macedónia. A oposição diz não haver condições para o sufrágio.